A Agenda Cultural está de volta com as dicas do que acontece de bom nesta semana nos museus, teatros e shows no Rio de Janeiro. A turnê Música da Independência faz uma homenagem pelos 200 anos de independência do Brasil. A Agenda Cultural está de volta com as dicas do que acontece de bom nesta semana. O projeto Música no Museu também vai celebrar os 200 anos de independência do Brasil. Durante o mês de setembro, o público vai conferir shows no Rio de Janeiro, Portugal e Áustria. A abertura no dia 1º de setembro acontece na Academia Brasileira de Letras. Serão ao todo 19 apresentações musicais, todas de graça. E para os amantes da música popular brasileira, o Vivo Rio apresenta um encontro entre os cariocas da MPB4 e os gaúchos Cleiton e Kledir, em uma turnê que comemora mais de 40 anos de parcerias na música. No repertório, clássicos da música brasileira que embalaram gerações. Depois de passar por Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte, o grupo e a dupla se apresentam no Vivo Rio, no dia 2 de setembro, às 10 da noite. E para quem gosta de Soul Music, fica ligado nessa dica. Vivo Compositor Brasileiro apresenta o multi-instrumentista e cantor Carlos da Fé. O músico foi ícone nos anos 70 e é um dos precursores da fusão Samba Soul. Se uma frase já não basta Sexta-feira, dia 2 de setembro, às 8 da noite, no Teatro Armando Gonzaga. Não dá pra perder. Ingresso a 5 reais. E no sábado tem Lui Coimbra com o show Promessa de Vida. Me dá um beijo então Aperta a minha mão O cantor e compositor Luiz Cláudio Coimbra se apresenta acompanhado de vários instrumentos de cordas. Sem aventura Deixa ser Pelo coração O show acontece no sábado, dia 3 de setembro, às 6 da tarde, no Teatro Mário Lago. E é de graça. Agenda cultural fica por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais dicas do que acontece de bom no Rio de Janeiro. TV Alerje, o canal do povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hey 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 Hey